Para cima do César, faz o passe para o Renato Cajá, enfiou, bola para o Marquinhos, vai chegar lá o Ender na marcação, aí com a bola arrumada para ele, ajeitou, bateu para o gol! Que golaço! Não vem de cabeça o Reine. Levantou muito o pé ali o Leandro Amaro. Wellington Paulista! Gol! E aí vem o Santos, bola do Bruno Pérez! Gol! O Bruno Pérez! Vem-se embora mais uma vez o Atlético, a bola para a grande área, Marcelo do Peito, ajeitou, perna à direita! Gol! Do Atlético! Do Atlético! Gol, nosso, go, nosso, go, nosso! É de vozes! Gol, nosso, go, nosso, go, nosso! Gol! Gol! Tchau, tchau.